Mudança nas aposentadorias do INSS para quem tem 50 anos completos. Quando eu digo 50 anos completos, é 50, 51, 55, enfim, está aí na casa dos 50 anos. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer esse conteúdo super importante para você, onde eu quero bater o papo, conversar contigo sobre alguns conceitos importantes que vão te ajudar muito. Então, caso você está vendo esse vídeo pela primeira vez, está nesse canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, ou já vê alguns vídeos meus por aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal para continuar acompanhando o meu trabalho, porque toda semana a gente posta conteúdo novo por aqui, sempre atualizado e fundamentado, ok? Temos aí também uma assessora jurídica nossa que está aqui nos ajudando nos conteúdos gratuitos e também se você precisar de um atendimento especializado, uma especialista em previdência, com experiência na Justiça Federal, entre em contato conosco, os contatos vão estar aqui na tela e também na descrição deste vídeo. Hoje, então, eu separei alguns tópicos importantes aqui para você, para dizer para você, em relação a essas mudanças na aposentadoria, essa nova aposentadoria do INSS, para quem tem 50 anos completos ou um pouco mais. Bom, primeira questão é respondendo aí algumas perguntas aqui do canal, e uma delas é, aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe? Sim ou não? Quem ainda consegue se aposentar por tempo de contribuição? Como é que funciona tudo isso? Também vou explicar para você. A terceira pergunta é, os cuidados, na verdade não é uma pergunta, é uma sugestão, quais os cuidados que você deve ter na hora de pedir a sua aposentadoria? E, por fim, como saber o melhor momento para se aposentar? Fica comigo, então, que esse vídeo vai estar muito top, e quero te dar alguns exemplos práticos aí da vida, do cotidiano, do trabalhador que precisa se aposentar. Vai te ajudar muito. Depois da vinheta. Bom, vamos lá, então. Aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Essa é uma das perguntas aí que colocaram em um dos vídeos meus, dizendo, afirmando até que já tinha acabado. Na verdade, aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou para quem tem aí menos de 40 anos, 45, na verdade, vai ter que completar e dar de mais tempo de contribuição para poder se aposentar. Mas existem várias e várias regras aí, algumas regras de transição, aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, e esse pessoal aí, 50 a mais, se você é uma dessas pessoas e está me assistindo, ou conhece alguém, também compartilha esse conteúdo com ele. Existem várias possibilidades de se aposentar, e pode sim se aposentar com 50, com 52, com 53, atendendo aos requisitos mínimos aí de uma das regras de transição. Tem regra de transição, pedágio de 50%, temos vídeo gravado aqui no canal, exclusivamente sobre o pedágio de 50%, você não viu ainda? Olha aqui nesse canal, pesquisa aí que você vai encontrar um vídeo exclusivo sobre isso. Pedágio de 100%, aposentadoria por pontos, aposentadoria especial, e os direitos adquiridos aí, quem ainda não tinha se aposentado antes da reforma, mas que já tinha preenchido os requisitos, de repente por um lapso aí ter esquecido ou ter deixado para mais tempo mesmo, então pode sim se aposentar. A segunda questão é, quem ainda consegue se aposentar por tempo de contribuição? Então é isso que eu disse, todas aquelas pessoas que têm o direito adquirido, ou estavam aí próximas de completar um tempo de contribuição, faltando dois anos, três anos, quatro anos, e ainda conseguem se aposentar. Então essa é a questão, ainda conseguem se aposentar. Mas aí já vem logo a terceira questão, e a minha terceira pergunta é, na verdade, uma importante orientação para você. Alguns cuidados que você deve tomar na hora de se aposentar, são muito importantes que você fique alerta para esses cuidados, para você não correr risco de pegar uma aposentadoria com um valor pequeno e viver com aquilo para o resto da vida, sem condição de sobreviver, porque o valor é baixo, e ele vai perdendo o poder de compra a cada mês, a cada ano que passa. Então, a primeira questão, o primeiro cuidado que eu coloco aqui para você é não confiar na calculadora do INSS. Eu, recentemente, gravamos um vídeo, eu e o doutor Ana Paula, onde nós respondemos a pergunta de duas seguidores aqui do canal, acho que foi o vídeo anterior, e se eu não me engano a dona Marina, ela trabalhava na empresa, trabalhou por muitos anos, e a hora que foi se aposentar, descobriu que a empresa não tinha recolhido o INSS. Então, se você consultar lá na calculadora do INSS, vai estar dizendo que você vai demorar tantos anos para se aposentar, que você tem apenas tantos anos de contribuição, esse tempo que ficou fora, no caso da dona Marina, lá no vídeo anterior, o INSS não reconhece, você tem que ir lá no INSS, dizer para ele, olha, tem mais esse período aqui, que não foi que eu recolhi, mas que não foi registrado, ou que eu trabalhei, mas o meu patrão não recolheu, e você não tem culpa nenhuma se isso acontecer, porque você estava trabalhando, você não tinha obrigação de acompanhar, a obrigação era da empresa, de recolher para o INSS, e a obrigação era do INSS, do INSS de fiscalizar se a empresa recolheu ou não. Então, isso não pode tirar o teu direito de se aposentar, e aí você vai ter que entrar na justiça, de repente, e obrigar o INSS a considerar esse período aí, muito importante essa questão aí. E também, o cuidado em aceitar o primeiro benefício ao qual você tem direito. Então, como a gente diz, é possível se aposentar aos 50? Sim, é possível. Mas ser possível e valer a pena são duas questões totalmente diferentes. Às vezes, você consegue hoje uma aposentadoria, vou dar um exemplo, com R$ 2.000, e daqui a um ano, se você esperar, dois anos, você consegue um benefício, 30%, às vezes até 50%, melhor, só pelo fato de você esperar um ano. Então, precisa tomar muito cuidado para não tomar decisão precipitada. Outra questão é o inverso disso. Às vezes, você tem condição de se aposentar hoje, já preenche todos os requisitos, e imagina e acredita que se você demorar mais tempo para se aposentar, recolhendo o que você está recolhendo, você vai ter uma aposentadoria melhor. E você não pesquisa, você não se informa, e às vezes você está perdendo tempo. Você está pagando, desnecessariamente, uma contribuição. E perdendo dinheiro, perdendo de receber no INSS. Também existem situações desse tipo. Nós se deparamos aí nas nossas pesquisas, nos nossos estudos aqui para trazer conteúdo de qualidade para você, a gente sempre encontra questões dessa natureza. essa geração, você que está me assistindo, o pessoal aí que tem 50, 50 a mais, precisa tomar muito cuidado para não tomar decisões precipitadas. Tem que ter calma na hora de ir lá e pedir a sua aposentadoria para realmente ver qual é a melhor aposentadoria para você. esse pessoal aí são homens, mulheres, que estavam ali com mulher, 28 anos, homem, 33 anos, antes de vir a reforma da Previdência. Nós estamos aqui chegando final já de 2022, no último trimestre de 2022, já está próximo aí. E o pessoal lá que faltava dois anos vai completar quatro. Daqui a pouco vai completar quatro anos. Já pagou o pedágio de dois, quer dizer, já completou os dois e já vai pagar o pedágio de dois. Ou seja, vai preencher os requisitos para se aposentar agora em 2023. Volto a reforçar. Vai ter requisito. Precisa entender se vale a pena ou não. Então, é importante entender isso para não ir pegar o primeiro benefício, já bater o martelo e deixar de ganhar muito mais. De repente, ter a oportunidade de ter um benefício muito melhor. Tomar cuidado com benefícios que já podem ser requeridos como aposentadoria por idade, tempo reduzido, PCD rural, direito adquirido, regra de transição de pedágio 50%, especial 86 pontos. Tem muita gente aí atingindo esses requisitos. Analise bem se é o momento correto para você se aposentar, se você pode esperar mais um pouco, se vale a pena esperar mais um pouco. Então, avalie todo esse cenário. Ok? E, por fim, então, como você saber o melhor momento de se aposentar? Tudo isso que eu disse, hoje ele tem, realmente, nos últimos tempos que a gente está vivendo, tem se intensificado mais essa questão das pessoas pedirem e correrem atrás e se aposentar o mais breve possível. São muitas dúvidas e inseguranças, principalmente por causa da reforma da Previdência, que deixou um trauma em todo mundo aí. A crise econômica que o país está enfrentando, a crise de saúde que nós tivemos nos últimos anos, tenebroso, difícil, que atravessamos, são fatores que influenciam as pessoas a tomarem decisões precipitadas e já pegar o primeiro benefício que tem. então o reforço nesse cuidado, porque ele é muito importante, você precisa tomar cuidado com isso. Não é raro, não é raro, segundo especialistas, e a gente tem pesquisado bastante sobre isso, às vezes por um dia, por um mês, até por um ano, a pessoa deixar de ganhar de 30% a 50% a mais no seu benefício. Volto a reforçar esse ponto, precisa tomar muito cuidado. por isso, então, como saber o melhor momento da sua aposentadoria? É importante, principalmente agora no pós-reforma, que você faça um bom planejamento previdenciário, você que está aí na casa dos 50, 50 a mais, tome muito cuidado, faça um planejamento previdenciário, porque só ele vai dizer para você com clareza qual é o melhor momento que você vai se aposentar, porque são muitos fatores que envolvem a tua trajetória profissional. O que pode ser excelente para uma pessoa se aposentar agora e pegar um benefício com valor reduzido, para outra, pode ser ruim, porque essas vezes está cansada, não tem condição de aumentar o seu benefício. E essa daqui, às vezes, consegue trabalhar um pouco mais, tem condição de aumentar a contribuição. O sistema que o pessoal usa para fazer os planejamentos previdenciários, o INSS não faz e o INSS não está preocupado com isso. Mesmo que ele saiba que daqui a pouco você vai ter direito a um benefício melhor, jamais ele vai te dizer isso. Ele vai te aposentar se você preencher os requisitos, chegar lá com a carteira e pedir aposentadoria. Reforço, é possível se aposentar? É, mas nem sempre vale a pena, ok? Nem sempre. Preciso estudar muito. o planejamento previdenciário, ele é focado em conceder e mostrar para você o melhor benefício dentro do seu histórico profissional e da sua expectativa de vida. É feito questão de análise de investimento, quanto você tem que investir ou se você precisa investir ou se não precisa investir, quanto tempo você precisa trabalhar, em que ano você vai preencher os requisitos. Enfim, é um diagnóstico completo de quando, como e aproximadamente com quanto você vai aposentar. Então, ele te dá vários cenários. Se, por acaso, você optar, por exemplo, se você se aposentar mais cedo com um benefício um pouco melhor, aí você vai tomar uma decisão consciente, mas o planejamento previdenciário, ele vai mostrar isso para você. Então, por isso, eu quis trazer, gente, esse conteúdo aqui para vocês. Façam um planejamento previdenciário, procure alguém que realmente possa te ajudar, uma advogada especialista em aposentadorias, especialista em direito previdenciário, e peça para fazer um estudo. Hoje, vale a pena você fazer o investimento para você não perder muito dinheiro lá na frente. Então, custa caro você não fazer, de repente, um bom planejamento, para você escolher a sua melhor aposentadoria, mesmo que você se aposente entre os 50, 60, sei que tenha aí 50 anos completos, mas procure se aposentar com o melhor benefício para você. Eu sou um aposentado, já me aposentei antes dos 50, inclusive, vou gravar um vídeo em breve aí, novamente, contando toda a minha história, quando eu me aposentei, como é que foi, mostrando o meu processo, provavelmente ainda essa semana, eu devo estar publicando esse vídeo, mas foi antes da reforma, depois da reforma, infelizmente, a situação mudou, mudou muito, só tem muito cuidado, muito cuidado mesmo. Meu amigo, minha amiga, você gostou do conteúdo, e ainda não deixou um like, deixa um like aí, compartilha esse conteúdo com mais pessoas que você conheça, que você acha que esse conteúdo pode ser importante. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.